A gente pode perguntar, Isabel, mas por que acontece isso? Por que o corpo perde essa autorregulação? Porque ele tem essa autorregulação, todo dia ele faz esse tipo de controle, mas por que chega num determinado momento e a gente tem esse start, esse início desse processo de autoimunidade? O que é mais importante entender? Que tudo, todas as doenças, não só as doenças autoimunas, mas todas as doenças, começam e terminam no seu intestino. Por quê? Porque o seu intestino é a sua principal via de comunicação com o seu meio externo. Então, o que acontece? Quando você come ou coloca qualquer tipo de alimento pela boca, você está se comunicando com o seu meio externo. Então, você está se comunicando com o ambiente. E ali, você passa uma grande parte do seu tempo respirando, você passa comendo, você passa tomando água, enfim. E nesse trato gastrointestinal, que vai desde a sua boca até o ânus, o que acontece? Existe a grande quantidade, a maior quantidade do sistema imunológico no seu corpo, por ser a forma de comunicação com o meio externo.